A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Salve, salve, família. Tudo bom com vocês, mano? Passando aqui para informar vocês que amanhã eu faço a cirurgia para remover a vesícula. Então, mano, conto com vocês aí nas orações. Um beijo para todo mundo e logo, logo estamos de volta, hein? É nóis. Música 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 Peraí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Música 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 Chegando. Faltam pouquíssimas horas. Caralho. Música Música Me derrubaram aqui. Irmão. Ah, bom. Que bom. A mana. A mana do coitado. A mana do garoto. Você só não gosta quando te machucar por dentro. É isso. Se eu machucar por dentro fica meio complicado. Dá para fazer tanta coisa se machucar por dentro. Eu adoro pinguim, mano. Eu tenho a tatuagem de um, inclusive. Não gosto de matar pinguim, porque eu tenho pinguim tatuado. Opa! Dropei uma gema, cara. Que isso? Lucro. Lucro. Neandertal. Matando pinguim, cara. Yes! Level baixo. Matando criatura com poeirinha. Dropei uma gema. E vai custar mais ou menos. 100k, hein, mano. Que delícia, cara. Olha só. Isso aqui é bom, hein, mano. Muito bom. Muito bom. Aquele ot. Servidor 3.11, médium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Está esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele ot. Jogue agora. Aquele ot. Com. Com. Br. Então, pessoal. O Tibrex Jack está com uma promoção de cashback por tempo limitado para o seu primeiro depósito de skin ou cripto. Você pode também receber 200 biacões após fazer um depósito e ganhar pelo menos 250 XP. E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tia 4 em Obscubra. Então, corre lá, participe. Entre o clima da ursinha. Não perca tempo, tá, gente? E bora participar desse sorteio. Acesse agora. Link na descrição. Gift cards para você não perder o seu filme favorito. Recarregar aqueles dimas no Free Fire. Ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Kakele. M.M.O. RPG. Jogue e ganhe. Aventuras épicas através de biomas diversos. PVE, PVP e guerras globais. Descubra montarias, adote pets e muito mais. Crise o personagem como nunca antes. Não perca tempo. Jogue agora. Kakele. M.M.O. RPG. A batalha entre a luz e a escuridão. Está prestes a recomeçar. Conheça Astéria. Um mundo com mais de 200 locais de hunt. Que outfits personalizados. Arena de bestiário. Recompensas por level. Novo sistema de pesca. Passe de batalha. Nova fórmula de progressão de skills. Que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crise a sua conta em astéria. OAT.com.br E baixe agora. O cara está querendo fazer. Pode ser. Nossa senhora. Meu Deus do céu Felipe. Não vai dar não. 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 Muito dano louco. Muito dano. Não vai dar não. Oi. É não vai dar não Felipe. Sobe. 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 Que isso. Está muito dano. Cadê os caras? Meu Deus do céu. Não dá não. Ah. Estava tomando do totem. Estava tomando do totem Felipe. Deus me falaram. Tem um totem bem na descida aqui galera. O pé é monstro. Passei o bicho. Diz. Passei o bicho. Tchau. 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 É, tá bom Eu vou cair Eu vou cair Não, que deixa eu, sou eu, sou eu, caralho Mano, cê bota fé que uma foi com o Dijela, cê bota fé Mano, nem fudendo, cara Mano, Sinka e Sangani Boots Mano, Sinka e Sangani Boots Então, pessoal, uma coisinha, gostaram do vídeo? Deixa o like, gente, ativa o sininho e se inscreva no canal E até o próximo vídeo Uma boa noite de novo